Tá gravando aí, xerê? Alê, bingo! Bingo do Segado de Francisco Morato! Essa aqui vai pra você, meu brother! Você é moral, hein? E tome o piseiro, hein? Show! Vai, bingo! Diabo Show! Acabou de chegar, hein? Diabo Show, hein? Vamos aí! Essa zinha tá tudo... Lá, bingo! I'm gonna put it in the air! Vai, bingo! Oi, bingo! É do Ito Castivo ao da Paz Ela puxou de convenção do Cativo ao da Paz Ela puxou de convenção do Cativo ao da Paz Ela puxou de convenção do Cativo ao da Paz Tchau, geteus, geteus, geteus Messi um landing acima peda um Quer bater no mar, nos roubando e tomando pegamento Quem não quer bater no mar Quer bater no mar,isha vai sequer toca E se терри-a! Vem da revela, filha Elas entendem a fedor Eu tinha послед fé Ela pensou que todo mundo E criou sua paz Ela fugiu de ombro da paz A Avenida Friboura A goание da pietra Mas se prima de chap적ar A inclusão de batada Ela fugiu de ombro daner Delicatibor 78 Ela fugiu de ombro da paz E a apaixonada O quê? Coqueda é cereca É esse? Isso é Chega o seu caralho É o cara que eu tenho É o que tem Prazer tudo aoки Ela fugiu de ombro da paz Ela fugiu de ombro da paz E o que? E só quero a Serena Vai, primo! E só quero a Serena Ai, chupi, é que é o mínimo, né?